É isso aí, mô bom, acorda pra tomar gagal, lasca! Hoje não tem cococó nem dança de rato, ô moleque, tô comendo água, vô? Hum, tô não, por quê? Ô, mudeu, hoje eu acordei pra beber. Bebe, negão, hoje eu acordei pra beber e tal, mudeu. Bebe, negão, hoje eu acordei pra comer água. Come, negão, hoje eu acordei pra mamar o meu bem. Lá, lasca! Toma, negão, ô, vou beber, vai esquecer o meu problema. Bebe, negão, ô, vou beber, vai esquecer minhas dívidas. Bebe, negão, ô, vou beber, vai esquecer minhas angústias. Oi! Bebe, negão, ô, vou beber, cujo eu quero alegria. Bebe, negão, ô, meu Deus. Bebe, negão, ô, meu pai. Bebe, negão, olha assim. Elva, Doce, Milome, Pitu e Rainha 51 e Caninha da Roça Pra tu nobre, Campari, Silveja e Vodka Que é pra acalmar o meu coração, sofredor Ovo bebê pra esquecer meus problemas Ovo bebê pra esquecer minhas angústias Como deu Ovo bebê pra esquecer minhas dívidas Ovo pai Esqueceu o Serasa e o S, pensemos bem Ovo bebê pra esquecer minhas dívidas 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 Me tenha respeito, meu Deus Ô, mulher ruim Bebe-me, bebe-me, bebe-me Bebe-me, bebe-me, bebe-me Ovo bebê pra esquecer minhas dívidas